Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje, vídeo de comprinhas. E como eu falei pra vocês no vídeo anterior, tinha algumas coisas novas, né? E eu perguntei pra vocês se vocês queriam ver. E é isso, gente. Hoje eu vou mostrar algumas comprinhas. E são comprinhas assim que foi juntando, né? Há alguns meses aí. Então, é isso, gente. Então, eu vou começar. Eu vou começar aqui com alguns produtos de beleza. Que, como eu vou viajar, então, eu comprei algumas coisinhas. Sabonete, como sempre, né? Sempre compro sabonete da Natura. E eu comprei, acho que quatro caixas. O pessoal lá do meu serviço, as meninas lá, todo mundo comprou. E aí eu acabei ficando com quatro, porque, gente, é muito bom, né, esse sabonete. Então, eu peguei só uma aqui pra ilustrar, mas eu peguei umas quatro caixinhas e já abri uma, né? Porque eu amo e usa bastante. Saiu bem em conta, né? Tava R$19,00 no site e a Natura não comprou frete. Então, até compra pequena, assim, eu acho que dá pra pedir sem frete. Então, pedimos direto no site e deu tudo certo. Aí, na Quem Disse Berenice, teve uma promoção de Black Friday e eu peguei... Gente, desculpe o barulho aí de fundo, mas, enfim, né? Eu precisei tirar... Opa, tá até... Não sei se tava... Será que é vazando? Mas, na Quem Disse Berenice, eu aproveitei a promoção e peguei um sabonete líquido demaquilante e o Cleansing Oil. Eu gosto muito desses dois. Eu já usei esse daqui, eu já usei vários. Esse eu já usei uma vez, acho que um pequenininho. E eu acho que eu vou levar um deles pra viagem. Eu acho que eu vou levar esse porque, como ele é sabonete, Então, já aproveita e limpa, né? E tudo mais. Esse daqui, ele também é bom. Ele limpa bem, não deixa oleosa. E ele tira... Ele dá uma hidratada também. Mas eu acho que eu vou levar esse daqui. Porque na praia, né, gente? Não usa muita... Não usa muita maquiagem. Eu uso bem pouquinho. Então, enfim, eu acho que eu vou levar esse daqui. Tanto que, se vocês quiserem também, eu faço um vídeo de o que vai na minha necessária de viagem. Que vocês gostam bastante. Aí, comprei, gente, mais de corpo, assim, de beleza. Esse hidratante aqui, ó, da Boticário, de Bobalu. E esse é o de morango. Eu tenho o de uva e eu comprei o de morango na versão de 200ml. É claro que eu queria o maior, mas eles esgotam muito rápido. Então, eu acabei comprando esse daqui, tá? Que eu vou levar também. E, gente, eu amo esse tratante de Bobalu. O de uva, assim... Esse eu não usei ainda, porque eu vou também deixar pra viagem. Mas o de uva é maravilhoso, gente. Ele fica o dia inteiro na pele. Então, assim, tá sendo um dos meus preferidos. E, como a gente tá falando de corpo, vou aproveitar aqui, ó, e falar desses daqui. Eu também comprei na Salve, né? Já comprei uma dupla de protetor solar. Então, eu comprei o grande, né? O de corpo e o de rosto. São esses daqui, ó. Tá? E esse daqui, o de rosto, eu já tive ele. Não sei se vocês lembram que eu falei que eu tive. E ele acabou estragando, né? Ele deu uma... Não sei, ele meio que... Não é que explodiu. Ele quebrou, gente. Do nada esse daqui. O biquinho dele estragou. Não sei o que aconteceu, mas eles foram bem atenciosos, né? Eu mandei um e-mail, mandei foto, tudo. E eles devolveram o meu dinheiro. Então, eu gostei... Como eu gostei muito do produto em si, eu comprei outro sim. E tava na promoção também com o de corpo, né? Então, como eu ia também comprar um protetor de corpo, eu aproveitei e já peguei esse. Esse daqui, ele tem 50, né? FPS 50. E o de rosto tem FPS 60. E o que eu gosto dele é que ele não fica muito melequento. Ele é uma textura muito leve. Eu tenho ainda um pouquinho... Eu tenho uma versão mini, na verdade, né? Do outro. E é muito boa. E esse daqui, eu não usei ainda. Mas, vamos ver aqui. Acho que eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Então, ó. Vamos passar aqui, ó. O cheiro... Ai, tem cheirinho de praia. Tem cheirinho de protetor solar mesmo. E eu achei bem levinho. Comprei também um Hydra Primer da Bruna Tavares. Que é esse daqui. E, gente, ele... É muito fofo a embalagem. E, assim, eu falei pra vocês que o meu hidratante acabou, né? Vocês viram no vídeo de acabados. Hidratante não. Meu... É... Meu Primer da Biang acabou. Então, eu peguei esse daqui. E eu achei ele muito fofo. E, assim, ele é um hidratante com Primer, né, gente? Ó. A textura dele é... Ó lá. Ele é bem cheirosinho. E a textura dele é bem leve. E você já faz tudo. Já passa o hidratante, o Primer. E, assim, eu já usei um pouquinho ele. Tô testando. Mas já gostei. Então, comprei ele. Tava em promoção na Sephora. E também tava com frete grátis. A Sephora nunca deixa frete grátis, assim. Com produto... Um produto desse. Ele tava por 54 reais, se eu não me engano. Então, eu achei estranho. Daí eu aproveitei logo. Falei, bom, já tô precisando mesmo de um Primer. Já vou pegar esse daqui. Então, é esse daqui. E aí, eu ganhei umas maquiagens de uma amiga minha. Então, ela me deu esse Smart Radiance Cream 3 em 1. Que é um Primer, um creme e um iluminador. Então, ele é três produtos em um só. Eu usei ele hoje. Antes de passar... Pra passar essa maquiagem aqui, eu usei ele. Então, ele é assim, ó. Tá vendo? Ele tem essa esponjinha... Essa esponjinha, sim. Esse pincel. E ele é bem bonito, ó, gente. Não sei se vai dar pra ver aí pra vocês. Mas ele tem uns brilhos, né? Ele é meio cintilante. Pra você abrir ele, só você virar ele assim, tá? Então, achei bem legal. E é da Kiko Milano, tá? Ó. É da Kiko. E ela também me deu uma base da Kiko. Que é uma... É... Hydrating Foundation. Então, é uma base hidratante. Na cor Warm Rose, 50. E... Só que assim, ela ficou um pouco escura pra mim. Então, o que que eu fiz? Peguei minha base da... Da... Como é que fala? Da Ruby Rose, que tá bem clara, né? Que eu comprei de propósito, bem clara. Pra usar com ela. E eu tô usando ela hoje. E eu achei que ela ficou linda, gente. Tô pensando em levar ela pra viagem também. Porque ela é uma base, gente. Muito líquida. Ó, ela... Eu tenho que chacoalhar ela. Eu achei ela bem fluida. E... Tanto que eu não vou abrir aqui pra vocês verem. Porque quando eu abro, ela faz uma bagunça. Eu só vou abrir aqui, ó. Pra vocês verem como ela é. Aqui, tá? Então, ela faz uma baguncinha. E eu usei ela com a base da Ruby Rose. E eu achei que ficou um acabamento bom. Ficou natural, mas cobriu. E eu achei que ficou bonito, viu? Junto com o primer eu usei também. Então, eu já usei esses dois hoje. Pra testar. E eu já gostei. Então, foi esse daqui. E ela me deu também esse pó facial translúcido. Crepúsculo 04, da Payot. Eu usei ele só nessa área aqui pra iluminar. Porque ele tem um pouquinho de brilho. Então, ele tem uns leves partículas de brilho. Então, achei legal só passar aqui. E depois passei um pó translúcido normal, né? Sem brilho. No resto do rosto. Aí, gente. Aí, gente. Eu lá, passeando pelo Enjoei. Achei dois batons da Colourpop lindos. E engraçado. A moça que vendeu... Era mora aqui perto. Então, foi rapidinho pra chegar. Então, são dois batons da Colourpop. E são da coleção Kathleen Lights. Tá? Os dois são dessa coleção. A Kathleen Lights é uma youtuber gringa. Ela é uma youtuber gringa. E é muito... Eu já assisti bastante os vídeos dela. Antes eu assistia mais. Hoje eu não assisto muito. E eu lembro quando ela lançou, né? Essas coleções. Eu não lembro exatamente das cores. Mas eu lembro que ela tinha lançado mesmo essa coleção há um tempinho. E tava lá na... No Enjoei da Moça. E eu peguei, gente. Vocês sabem que eu amo. O batom da Colourpop. Eu tenho alguns também aqui. Que eu já... Que eu uso. E o primeiro é o Alissa. Essa cor Alissa aqui. E ele é um rosa meio... Sei lá. Um rosinha mais claro. Assim. Bem bonito. Eu tô usando ele hoje. Mas eu passei um... Um brilho por cima, né? Um gloss por cima. Então, ele tá mais assim. Então... Só que ele é cobertura satin. Então, quer dizer que ele fica... Ele tem bastante cor e tudo mais. Só que ele não fica totalmente mate. Ele transfere, tá? Mas ele é semi-mate. Porque ele fica bastante tempo na boca. Mas ele transfere. Então... E a outra cor, que também é satin lip. Acabamento. É a cor Point Zero. Que é esse daqui. Ele é mais puxado pro marrom. Ó. Essa cor aqui. Point Zero. E eu acho ele mais puxadinho pro marrom. E tudo mais. E ele é lindo, gente. Essa cor. Olha que linda. Eu usei ele ontem. Que a gente saiu. E eu usei ele. Então, já usei ele. Esses daqui. Já faz um tempinho que eu comprei. Então... Mas eu deixei ele na caixinha pra ficar bonitinho, né? Pra vocês. Então... Mas... Já usei. E amo, gente. Amo os botões da Colourpop. Se vocês tiverem a oportunidade de testar... Por favor, testem. Porque é muito bom. E... Agora... Eu comprei uns sapatos também, gente. Vou pra sapato agora. Tava precisando de umas sandalinhas. Então, comprei algumas. Fui lá no centro da cidade. Comprei. Então, eu peguei essa daqui. Da Beira Rio. Que é... Essas daqui, ó. Ela tá já... Ai, coitada. Tá suja já. Já sujei a bichinha, ó. Essa daqui que eu peguei. Ela tem turquesa, né? Tipo, um azul turquesa. Com branco e coral. Então... Meia... Agora tá na moda, né? Essas sandálias coloridinhas. Então, eu achei fofíssima. Eu queria uma mais colorida. Que eu vi por aí. Tem uma da Via Marte. Maravilhosa. Da Dakota também tem. Mas eu peguei essa. Que tava em promoção. Lá na loja. Então, já saí com o sapato na mão. Peguei também. Esse tamanquinho aqui. Da Ramarim. Já usei também. Esse daqui. Peguei pretinho. Pretinho. Porque acho que era a única cor. Que tinha disponível no meu número. E, gente. Eu não uso esses tamanquinhos. Mas eu achei tão legal. Assim. E ele é o total comfort. Então, assim, né? A gente preza pelo conforto, né? O saltinho menor. Quadradinho. Então, eu tô amando esses sapatinhos assim. Eu gosto também dos grandes. Com salto grosso. Eu amo. Acho lindo. E uso. Mas eu peguei esse daqui. Eu falei. Ah, não. Eu não tenho nenhum assim. Então, eu peguei assim. E ele é bem confortável mesmo. Na hora que eu coloquei. Eu achei meio estranho. Parecia sapatinho de vovozinha. Mas, assim, você acostuma a ficar ali. E, por último, peguei um, tipo, um slip-on, né? É um slip que fala? Eu não sei como é que se chama esse tênis, gente. Mas ele é um tênis. É um sapatênis, né? Que é esse daqui. Acho que é slip. Slip. Alguma coisinha. Que é esse daqui da La Rose. La Rose. Eu acho que é o nome da loja La Rose. La Rose. Então, enfim. Ele é assim. Com as antejoula. Pretinho. Super confortável também. Eu só achei que, mesmo ele sendo o meu número. Que é 38. Eu achei que ele ficou meio... É... Como é que fala? Eu achei ele meio... Folgadinho no meu pé. Então... Mas, assim. Amei. E ele tem brilhinho, né? Que eu amo, gente. Então, pretinho, básico. Maravilhoso. E agora, gente. Temos umas comprinhas da Shein. Eu comprei algumas coisinhas. Porque o Eric precisava de cinto. Então, eu falei. Amor. É só pegar na Shein. Que é barato. Mas ele falou. Pega. E eu aproveitei. E fiz o quê? Comprinhas pra mim, né? Então, eu peguei, gente. Calcinha. Ó. Normal, né? Todo mundo usa. Calcinha. Eu peguei dessa marca aqui, ó. Eu sempre deixo pra vocês, né? A fotinha aqui do lado. Ou o link aqui embaixo, tá? Pra vocês. É dessa... Né? Dessa marquinha aqui. Uma marca deles, né? Tá? Então, veio várias. Vem sete. Eu já lavei essas. Essas daqui já estão lavadas. Agora eu tô lavando as outras. E, gente. Acho que foi 32 reais esse combo. Com cupom ficou mais barato, né? Então, é isso. Também peguei sutiã. Ó. Peguei esse sutiã aqui. Olha que legal. Esse daqui é no tamanho M, eu acho. É, tamanho M. E eu achei ele tão legal. Eu peguei um que vem o bege e o que vem o preto. Ó. Tá vendo? Eu não testei ainda pra ver se fica bom. Mas o legal é que ele não tem aro, gente. Não tem aro. Tem um bojo mais fininho. Então, eu achei interessante. Eu vou testar eles. Vou colocar pra ver se fica bom. Mas eu achei muito lindo, né? Eu gosto desses sutiãs bege. Porque, assim, tem um dia que não dá pra você ficar inventando moda. Tem que ser um... Às vezes você põe uma blusa que apareça o sutiã. Então, tem que ser esse bege, né? E o preto também. Então, enfim. Peguei esse daqui. Eu não lembro exatamente quanto foi. Mas eu deixo aí pra vocês. E, por último, eu peguei um conjunto, gente. Que eu vi também no vídeo. E eu achei tão bonito. Então, ele vem em uma camiseta. E é muito... Gente, é muito grande. Nossa. Eu peguei M. Olha o tamanho disso. Peguei essa camiseta aqui. Mas eu peguei M por causa do short, né? Essa daqui. Que tá escrito Brooklyn. E ela é mais pro lilás, né? E o short é assim. A bermuda, né? No caso. Não é nenhum short. É uma bermuda. Também M. Então, vamos ver como vai ficar. E... Gente, é lindo. Assim, é muito gostoso o tecido. E eu peguei dessa... Dessa cor aqui, tá? Espero que fique bom. O objetivo é usar na academia. Ou fazer exercício. Mas ele é muito fino. Então, eu não sei se vai dar pra usar na academia. Mas como a camiseta é bem grande. Bem larga. Então, pode ser que dê. Mas eu não sei. Mas também, às vezes, é bom pra ficar em casa. Pra... Sei lá. Pra usar aí. Pra... Pra caminhar. Não sei, gente. Então, peguei esse conjuntinho. Achei legal. Achei interessante. Diferente, né? Gente, eu comprei também um difusor. Eu acho que se fala difusor. Na Shink. Também já tava lá, né? Olha só o tamanho dele. E eu não sei como funciona. Eu vou descobrir ainda, né? Mas eu acho que tem que pôr aqui as coisas. E, enfim. Vou ver como é que é aqui o rolê. Não conheço ainda. E só... E tem que comprar as essências, né, gente? Eu não tenho nada de essência. Então, eu vou ver. E veio aqui a... Né? O negócio da alimentação. E veio isso daqui também, que eu não sei... O que que é. Sei lá. Mas, enfim. Aqui tem as instruções. Daí, vou ver o que acontece. Eu acho que eu vou ligar ele sem pôr nada. E vou ver o que acontece, tá, gente? Então, essas foram as comprinhas. Então, se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. E fala o que você achou. E até os próximos vídeos, gente. Tchau. Tchau.